Esse homicídio que aconteceu agora há pouco, agora depois, no final da tarde, quase lá no Planalto Uruguai, tem detalhes agora. A informação acaba de chegar, nós mostramos em primeira mão aí a morte, né? Só que o Chico Filho foi lá e colheu os detalhes dessa notícia. É o João Vitor, gente. João Vitor, um garoto, viu? Ei, meu Deus do céu, ele foi morto a balas, já agora à tarde, na avenida principal do Planalto Uruguai, na zona leste de Teresina. O João Vitor estava numa moto e ele estava com um rapaz na garupa, que andava com ele, que também pegou bala, né? Inclusive, o rapaz correu e se abrigou na unidade básica de saúde lá do Planalto Uruguai. Como é que aconteceu isso? Olha o João Vitor aí, ó. Caiu junto com a moto e o sangue desceu e escorreu no chão, né? Eles foram seguidos por dois homens também em cima de uma moto. Os caras nem conversaram, não. Só chegaram, encostaram e abriram fogo no meio da rua. Chico Filho, a zona leste, Planalto Uruguai, está em choque, né? Me conta aí. A mulher que você vê no vídeo com o semblante de quem está sentindo uma profunda dor irreversível, capaz de trocar de lugar com o filho que acabou de perder para o crime, é mais uma mãe em pedaços, que se depara com um deles, jogado ao chão, com dois tiros no peito, já sem vida. É a mãe de João Vitor Salles de Oliveira, de 26 anos. João Vitor era conhecido pelo apelido de Lorim. De acordo com as primeiras informações que foram levantadas pela polícia no local, Lorim estava na garupa da moto, que era pilotada por um adolescente de 16 anos de idade, que mesmo ferido, ainda conseguiu fugir do local. A informação que a polícia conseguiu colher aqui no local é que o João vinha com um compasso na motocicleta vindo daquela direção. A dupla tentava fugir de quem efetuava os disparos. Eles ainda conseguiram percorrer com a moto até exatamente neste local. Quem pilotava a motocicleta foi atingido com um disparo de arma de fogo no braço. Já o João não teve a mesma sorte. Ele acabou morrendo aqui mesmo no local. A polícia ainda tenta confirmar se Lorim e o menor que estava com ele faziam assaltos na região do Planalto Uruguai. E se os tiros que tiraram a vida de João Vitor foram disparados por alguém que reagiu a algum assalto da dupla. Ou se a morte de Lorim está motivada por algum acerto de contas. A vítima é um jovem de nome João Vitor Salles de Oliveira, aproximadamente 27 anos de idade. A causa da morte foram disparos de arma de fogo aqui neste cruzamento. Ele sofreu dois disparos na região do tórax. Há informações de que junto com ele na motocicleta havia uma outra pessoa que está sendo levantada por nossas equipes. E o DHPP a partir de agora assume a investigação do caso. A equipe de investigação ainda vai fazer todos os levantamentos da área. Esperamos o mais rápido possível chegar com a solução do caso. Olha, na verdade a polícia, por isso que é bom a matéria ser, né, esmiuçado. Esse que está morto aí, na verdade ele estava na garupa da moto. O outro que estava pilotando, foi atingido, foi. Possivelmente, o menor. E a linha de investigação da polícia é que o menor estava pilotando a moto. E o João Vitor, quem estava atrás dele, os dois possivelmente praticando algum delito, algum crime, né. Ou seja, as pessoas hoje, elas já sabem tanto que podem ser vítimas de assalto, de ataque, que reagem. Uns reagem como aquela mulher que eu botei no começo aí, que reage brigando com o cara que roubou a moto dela. E ele acabou levando lá no Promorá. E esse daí reagiu largando bala, né. Aí chega uma mãe dessa, gente, acabada, arrasada, viu. Porque ela sabe que o filho dela pode estar envolvido em crime, talvez já tenha até passagens. Mas é o filho dela. É o sangue que foi derramado aí, né. Por mais que dê trabalho, por mais que seja problemático, o coração de mãe é desse jeito aí, né. Mas o problema é esse. Mesmo com o sofrimento de pai e de mãe, muita gente está descendo ao túmulo, viu. Estão morrendo. É uma juventude que parece que procura a morte. Que caça e acha a morte. É uma tristeza isso. Porque quando a pessoa casa, que tem um filho, já na hora que sabe que está grávida, né. O pai fica grávido também. Passa a sonhar, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser o meu companheiro. É uma coisa que eu vou ter lá para a minha velhice. Aí, de repente, os pais ficam velhos e os filhos vão para o cemitério. Que é o que está acontecendo. Uma parcela significante da juventude. Não quer estudar, não quer trabalhar e quer viver desse jeito aí. Vive até um certo momento. 20 anos, 22, 25 anos. E começam a morrer. Morrem pelos inimigos. Morrem em confronto com a polícia. Morrem de acidente. Enfim, não é? O mundo da violência deixa esse recado. O que é uma tristeza, né. O que é ela?